Shalom, shalom pra vocês! Tô super animada com esse vídeo porque hoje eu quero trazer pra você o significado do nome do sexto filho de Jacó que forma as doze tribos de Israel e junto com isso você vai ver uma transformação maravilhosa do seu entendimento bíblico, do seu conhecimento bíblico e transformação na sua vida. Sabe por quê? Porque o hebraico, gente, ele conta uma história por trás da história e ele traz pra nós uma profundidade tamanha que quando a gente lê a Bíblia só pelo nosso português a gente perde muito do poder do que a Bíblia tá querendo dizer pra você. Então aproveita, se você não é inscrito no canal, seja super bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e já aproveita também, curte e compartilha porque eu tenho absoluta certeza que esse vídeo vai ser transformador na sua vida. E aí você pode me perguntar, Carla, mas como que saber o significado apenas de um nome de um dos filhos de Jacó pode transformar a minha vida? Fica aqui até o final que você vai ver, tá? Então vamos lá! O sexto filho de Jacó, ele foi gerado através dele e a concubina de Raquel, chamada Bila, né? E aí Bila gera dois filhos e o segundo filho que ela gera é chamado Naftali. Onde é que tá a descrição do nascimento desse filho? Vai tá lá em Gênesis capítulo 30, versículos 7 e 8 que diz o seguinte Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho dela, né? Pra Jacó. E disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. E chamou-lhe, pois, o nome Naftali. Bom, nós sabemos que Raquel e Lia eram duas irmãs que competiam pelo amor do marido e competiam por dar mais filhos pra esse marido, né? Agora, o que você não sabe, que é super interessante entender, é como foi construído o nome desse filho, Naftali. Como esse nome foi construído? Você sabe aqui comigo no nosso canal, que o hebraico ele vai mais profundo, ele conta a história por trás da história, ele traz pra gente mais conhecimento das profundidades maravilhosas, segredos que a Bíblia traz, né? Então, Naftali, como que ele foi construído? Esse nome foi construído do próprio verbo que está nessa frase aqui. Em português, a gente não consegue ver, mas em hebraico a gente vê. Porque essa frase, não é, que Raquel fala, com grandes lutas, eu tenho competido com a minha irmã e eu consegui prevalecer, e ela, pois, então, chamou o nome dele Naftali. Como é que está essa frase em hebraico? A frase em hebraico está assim, ó. Assim está a frase. Se você for ver, a primeira palavra da frase é Naftalti, Naftalti. Olha como é que essa palavra Naftalti tem a ver com Naftali. Por quê? Naftalti é um verbo que significa disputar. Eu disputei, Naftalti. Eu disputei com a minha irmã. E essa palavra Naftalti, além de ser disputei ou disputar, significa também entorcer, entortar, né? Me agarrar, né? No sentido de sair rolando com. Mais ou menos isso. Desse verbo disputei, Naftalti, é que vem o nome Naftali, porque muitos dos nomes hebraicos são formados de verbos que significam ação e que significa a ação da vida ministerial dessa pessoa. Por exemplo, Barak, lembra do Barak? Aquele capitão do exército de Israel que chama Débora para poder entrar numa guerra e eles vencem? Esse homem Barak, que era um homem dedicado a disputas, dedicado a guerra, ele vem da origem, ele tem origem na tribo de Naftali. Na tribo daquele que disputa. Por isso, Naftali significa aquele que disputa. Aquele que está sempre lutando, sempre pronto, sempre determinado. E a tribo de Naftali, ela se torna ágil, né? E ela se torna muito hábil no aspecto militar. Por isso, Barak vem dessa tribo de Naftali. Muito bem, agora qual a aplicação para a nossa vida? Qual a aplicação e transformação para a nossa vida? Porque, gente, assim como Raquel e Lia, apesar de serem irmãs, a gente vive a nossa vida em disputas. Em disputas, muitas vezes, até mesmo dentro das nossas famílias, é ou não é? A gente vive disputas até mesmo dentro das nossas famílias. E é certo, é certeiro que a gente tem que fazer como esse verbo Naftali. A gente tem que se entorcer, a gente tem que entortar, a gente tem que se virar para vencer essas disputas. E se virar como? Com inteligência, com criatividade, com Deus à frente e tudo mais. Mas saiba que Deus é a nossa disputa. Porque Raquel fala o seguinte, nesse texto, né? Ela fala com grandes lutas, né? Eu tenho competido com a minha irmã e eu logrei, eu consegui prevalecer em Deus. Ela consegue prevalecer em Deus. Porque Deus vai à sua frente, Ele vai à nossa frente. Ele nos adestra com capacitação, com ideias, projetos e muitas outras coisas para que a gente possa vencer as nossas disputas. Então, você também é um Naftali. Você também é alguém que disputa e vence. Tenho certeza que você amou o conteúdo desse vídeo. Eu fico até imaginando, gente, você comigo lá no nosso curso A Quarta Dimensão da Bíblia. Porque aqui no nosso canal, a gente abre todo o verbo para você. A gente tem pouco tempo, né? Lá no nosso curso, a gente tem, assim, horas infinitas juntos de aprendizado. Um dia, com certeza, eu vou ter você lá comigo. Aproveita que você já está aqui, curte esse vídeo e compartilha nos seus grupos. Grupo de igreja, grupo de WhatsApp, grupo da família, no seu Facebook, no seu Instagram. Gente, manda para todo mundo. Por quê? Porque é a maneira de você abençoar pessoas. E nós somos abençoados quando nós abençoamos. Vejo você no próximo vídeo. Shalom, shalom. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho